Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura, deram-lhe o livro do profeta Isaías Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor Depois fechou o livro, entregou ao ajudante, sentou-se todos os que estavam na sinagoga, tendo os olhos fitos nele Então Jesus começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir Todos deram testemunho do seu respeito e admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam Não é este o filho de José? Jesus porém disse, sem dúvida vós me repetireis o provérbio Médico, cura-te a ti mesmo Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Carfarnaum E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando choveu durante três anos, seis meses Houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias Senão a uma viúva que vivia em Serapta, na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naman, o sírio Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, Jesus está dizendo para eles aqui Vocês que vêm na missa todo domingo Vocês que vêm no culto todo domingo Vocês pensam que é só isso? Vocês pensam que vocês não precisam se converter? Não, é? Vocês precisam se converter Porque se vocês não se converterem Os pagãos talvez vão ser mais abençoados do que vocês Porque vocês conhecem a palavra Vocês estão escutando a palavra E vocês vivem no erro Vocês vivem na mentira Se convertam Porque senão a cura vai acontecer lá no boteco A cura vai acontecer lá na rua E não vai acontecer na sua vida Porque você não se converte A palavra de Deus está entrando pelo um ouvido E saindo pelo outro Aí eles ficaram furiosos Ficaram furiosos Queriam lançar Jesus no precipício Sabe o que Jesus fez? Levantou a cabeça E passou Seguiu o seu caminho Seguiu Olha que autoridade Ele seguiu o seu caminho Aquelas pessoas furiosas Aquelas pessoas querendo bater nele Querendo matar Querendo acabar com a vida dele Ele, no entanto Levantou a cabeça E seguiu o seu caminho Faça isso também Tenha o olhar fito em Jesus Olhe para Jesus E segue o teu caminho Nada e ninguém pode parar o mover de Deus Está entendendo? Pode até acontecer Alguns percalços aí No caminho Alguns tropeços Algumas pessoas podem te cutucar aqui Te cutucar ali Mas se é de Deus Vai vingar E pronto Levanta a cabeça Bora E segue o teu caminho Deus é contigo Tchau 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 Tchau